Não sei se você sabe dar uma coisa aí, não. Não, é o Grisadão, esse aqui. Eu sei que eu tava com o Pedro e o... O Aldo Mio. Ô, marca aí, pá. Marca aí, tá. Agora nós dois, nós dois. Nós dois. Ó, nós dois. Ô, nós dois, vamos terminar aqui. Ô, Betis, você ligou? Ô, Betis. Vem. Ô, Betis. Se eu quero, vem aí. Eu tenho que ter fonte dessa... Eu tenho que ter fonte dessa... Eu tenho que ter fonte dessa... Opa! Ela é por mim, rapaz, é chato. Eu quero. Eu quero aqui. Eu quero aqui. Eu tenho que passar aqui, tá bom? Eu quero aqui. 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 Te acorde. Obrigado, Matilde. E agora tem um monte de jogo que você conheceu e você jogou com o Lucas? É isso aí. Eu dei agora, pô. Você jogou com o João Batista? Eu quis fazer dinheiro. Você vem aqui. Eu tenho, eu tenho. Eu tive a vossa masculina. Ó. Você passa esse óleo, Sê não vai te chocolate e vencem prior. Eu tô fazendo,ada. Joga pra mim! Depois você joga pra mim! O corredor eu sei que foi! O corredor eu sei que foi! É difícil! Você roubou? Não! Você já pegou? Não! Não! A minha pastora? A minha pastora mesmo é sua vida? Ela deixa ela! Ela dá pra igreja! A pastora é que é boa! É o que? É bom que você já paga todos os pecados! O jogo acabou, né? Você tem 13 pontos! Não acabou! Não acabou também, né? 2 pontos! Você jogou com gol, Michalinho? Não, não! Não acabou! É só em gol! Solta eu também! Vem! 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 90 Força! 0 Eu fazendo um caírão, pera. Não dá um cu, não. Não dá um cu. Tem que ir pra uma peça de uma coisa, não? Não. Não tem problema, porra! Se eu tiro a queda, mais não vou te ver. Não tem problema. Uma merda! Ei, ei! Se ele empurra a queda, a gente não podia, né? Vai ver... Não, deu uma merda! Não, deu uma merda! Você tá andando e coberto e tudo, né? Não precisa falar com quem não. E, ó... Você tá no direito! Não, você tá no direito! Não, não tem. A segunda ou a ir? A gente tá no direito! Não tem segundo ou a ir, mas encarnou o mesmo! Eu não sei do direito! Não tem! Não tem. Você já tá com uma derrota, bateu um pouco mais, porque eu não sei o que fazia. Ah, olha que passada, o maior avalamento dos montanhos. Eu tinha o que fazer. Essa não valeu, não, então. O que você tá no seu dia, então eu vou ensinar a você, mas não. Você tá com ar de milho, hein? O que é mais aí? Quem começa? O negócio que vai ficar aqui faltando é os ovos de bônus. Tem, tem, tem. É o boteleiro, é o boteleiro. Deixei pra dentro, deu o boteleiro. Só um minutinho. Tem três ainda. Mas Gomes, a partida mais rápida dele, demorou uma hora e vinte e sete. E ele valeu, hein? Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Gomes, você tá fazendo aula com o Eduardo? Não, 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 não. Gente... tá um torrezinho. É um menino muito bom É um menino muito bom Mas era muito fraco Era... Era... Pra ele ficar em pouco não O negócio de guerra não Esse aqui é uma jogada de gato Passar uma partida Eu acho que vou dar duas pra ele para trás Não dá, é o que eu quero Tem um ansezinho melhor, né? Tem um ansezinho melhor, né? Eu não vou fazer isso agora, né? Esse lance eu não tinha visto, eu vi esse Vi esse Eu não sei quem foi que botou na cabeça dele Que ele vai passar Quem é o doido que botou ele Eu joguei ali, ó Você chorou? Agora eu fiquei com muita guerra, porra Peraí, o que é isso? Tá devido esse telefone aí pra essa mulher que vem porra É isso que eu quero dar